Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Tocantinópolis derrota Tocantins por 4 a 0 no Castanheirão, a partida entre Tocantinópolis e Tocantins, válida pelo jogo de ida das semifinais do campeonato tocantinense de futebol profissional da primeira divisão, aproximou o Verdão do Norte 2 a campeão estadual. O time venceu ontem por 4 a 0 menos 0 sobre o Tocantins de Miracema, o anfitrião do jogo. Os gols da vitória foram marcados por Everson Bilal, Andrezinho, Chico Bala e William. Logo no primeiro minuto de jogo, o Tec mostrou que entrou em campo pronto para vencer. Time abriu o placar por 1 a 0 contra o Tocantins, com gol de Everson Bilal, o camisa 11 fez o gol após receber uma largada de Chico Bala, que cruzou uma bola alta no Bilal, o camisa 7 recebeu passe de Utinho, e balançou a rede do Tocantins novamente direto da área 3 minutos depois. Tocantinópolis abriu vantagem na posse de bola, e fez 3 a 0 para o Verdão com gol de Chico Bala. Andrezinho passou novamente para Chico Bala, que marcou para o Tocantinó, a polis venceu a partida, e chegou ao final do primeiro tempo com o empate de dois cartões amarelos, um para o goleiro reserva Ian e outro para o camisa 4, Marcondi. O Tocantins ficou de fora do camisa 7 e Paulo César após ser expulso por vencer o adversário Bilal. O técnico do Miracema, o Isselmo Rodrigues, fez alterações em campo, apostando na saída de Pedro Lucas, para dar lugar a Ed Carlos. Tocantins e Tocantinópolis separaram a posse de bola e Joel e Gustavo, chegaram perto do gol na área adversária. O Verdão manteve a liderança, e garantiu o 4 a 0 com o gol de William, no canto direito do goleiro Neto. Com um minuto de acréscimo, o jogo não terminou bem para o Tocantins. O clube de Miracema, chegou ao final do jogo além de perder sem Ed Carlos, que recebeu dois cartões amarelos e foi expulso, e Paulo César, que deixou o jogo ainda no primeiro tempo. O jogo de ontem, estava marcado para domingo passado, mas teve que ser adiado, depois que as chuvas inundaram o gramado do Castanheirão.